A gente conversa agora com o advogado Cristiano Zanin Martins, que já está com a gente. Oi, Zanin, um prazer te receber, tudo bem? Boa noite, Thalita. Boa noite, Ana Flávia. E a todos que estamos assistindo. Zanin, vamos começar. A primeira reação foi a emissão de uma nota, a publicação de uma nota, em que você diz considerar a busca e apreensão na sua casa e no seu escritório uma clara tentativa de intimidação. Eu queria que você explicasse para a gente como que você recebeu, então, essa operação e por que você considera intimidatória. Thalita, desde 2016, nós estamos desmascarando os abusos e ilegalidades que estão sendo praticadas pela Lava Jato, sobretudo no caso do presidente Lula. Nós fizemos, inclusive, uma denúncia no Comitê de Direitos Humanos da ONU em 2016, obtivemos uma liminar para que o presidente Lula pudesse concorrer nas eleições presidenciais de 2018 e, lamentavelmente, essa liminar não foi cumprida. No entanto, nós estamos num momento muito importante nos processos do presidente Lula. Obtivemos, recentemente, algumas vitórias importantes no Supremo Tribunal Federal e temos a expectativa de que, num futuro próximo, o mesmo Supremo venha a julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que pode anular os processos do presidente Lula na Lava Jato de Curitiba e pode restabelecer os seus direitos, inclusive os seus direitos políticos. Então, é nesse contexto, é nesse cenário em que ocorreu essa operação, essa invasão ao meu escritório e também à minha casa. Danim, boa noite, primeiramente. O que justifica esses ataques? Na verdade, é um ataque à democracia, mas também é um ataque à sociedade brasileira, não é? Sem dúvida, Ana Flávia, porque o escritório de advocacia é o local protegido pela inviolabilidade. O Estado brasileiro não pode invadir um escritório de advocacia, muito menos se não tiver nenhum elemento que justifique essa prática. No nosso caso, nós temos a prova, a documentação inequívoca de que prestamos todos os serviços que foram contratados. Só de arquivos são 1.400 elaborados por 77 diferentes profissionais do nosso escritório. E tudo isso está auditado. Então, nada justifica essa invasão, nada justifica essa violência que foi praticada contra mim, contra o meu escritório, a não ser, de um lado, a tentativa de promover, mais uma vez, uma intimidação contra mim e contra o meu escritório, e também de ofuscar essas vitórias relevantes que nós tivemos recentemente no caso do presidente Lula e também essa perspectiva de que possamos ver a suspeição do Moro reconhecida no Supremo e possamos também devolver ao presidente Lula os seus direitos. Zanin, queria saber sobre a atuação de Marcelo Bretas, como que você viu? A princípio, o que a gente entende é que um juiz federal não teria competência para julgar nesse caso, que é ali da Justiça do Rio de Janeiro. Queria saber como que você interpreta isso. E, para além disso, a gente sabe das relações de Marcelo Bretas com a família de Jair Bolsonaro, com o próprio Jair Bolsonaro. Como que você vê essas relações? E tem uma outra questão também envolvendo Bretas. Além de você, outros 25 advogados, entre eles o de Wilson Witzel foram ali denunciados. Frederico Wassef, que também já divulgou para a família Bolsonaro, também ele foi alvo de busca, mas ele não se tornou réu. E daí fica parecendo que ele foi alvo só para dar um certo ar de imparcialidade nessa ação. Como que você viu tudo isso que eu citei agora? Talita, é tudo, né? Tudo está dentro desse contexto que eu falei há pouco. Claramente, a Lava Jato sempre teve uma atuação política, sempre teve uma motivação política. E isso, inclusive, foi reconhecido recentemente num recurso que nós interpusemos lá no Supremo Tribunal Federal, envolvendo a delação do Palocci, que foi anexada a um processo há seis dias das eleições presidenciais de 2018. Então, é evidente que esse caso não tem nenhuma relação com a Lava Jato, não tem nenhuma relação com a Justiça Federal do Rio de Janeiro, até porque não cabe ao Ministério Público ou mesmo à Justiça sindicar contratos firmados entre advogados e uma entidade privada, como é a Federação do Comércio do Rio de Janeiro. É sempre importante esclarecer que a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, entidade com a qual o nosso escritório fez contratos e prestou serviços, é uma entidade privada que congrega os interesses de mais de 320 mil estabelecimentos empresariais do Estado do Rio de Janeiro e que estava numa grande disputa com uma entidade congênere, a Confederação Nacional do Comércio. Então, isso não tem nada a ver com a atividade do Ministério Público e tampouco com a Justiça Federal ou com a Lava Jato. É uma clara intromissão desses membros do sistema de justiça numa relação privada com o objetivo, insisto, de promover uma intimidação e também de tentar atrapalhar, tentar ofuscar esse momento importante do nosso trabalho como advogados e, sobretudo, como advogados do presidente Lula. Thalita, um ponto importante, se você me permitir, é que essa pessoa que fez a delação, ela já foi presa em 2018 duas vezes e tentava fazer uma delação sem conseguir, até que a revista Veja publicou uma matéria dizendo que ele só conseguiria fazer uma delação se ele citasse o nome do advogado do Lula. Então, o que ele fez? Ele citou o meu nome e também contratou advogados ligados à família do presidente Bolsonaro que acabaram viabilizando essa delação com generosos benefícios para essa pessoa. E, de outro lado, os advogados contratados para defender a instituição acabaram ficando com esta acusação. Mas eu tenho muita tranquilidade, muita serenidade de que isso não vai, como a Lava Jato pretendia, atrapalhar o nosso trabalho. Nós temos uma estrutura jurídica muito sólida em relação ao nosso trabalho e, principalmente, ali nas questões da defesa do presidente Lula, que estão agora, como eu disse, num momento bastante importante. Na verdade, esses ataques, né, Zanin, você já... Na verdade, é um dos principais alvos lavajatistas. A gente pode exemplificar, você mesmo mencionou, desde os grampos de 2016. Temos acompanhado as derrotas aí da Lava Jato. Te causou alguma surpresa, no caso, essa intimidação? Você acredita que isso tem algum cunho político? Qual que é a sua análise? Olha, eu não tenho dúvida. A Lava Jato tenta, desde 2016, prejudicar ou inviabilizar o nosso trabalho. Lá em 2016, eu, inclusive, publiquei hoje, na minha conta do Twitter, a Lava Jato já havia espalhado uma informação falsa, tentando criminalizar uma outra relação que nós tivemos de trabalho. Na época, em 2016, a Lava Jato tentou dizer que nós teríamos recebido honorários suspeitos da Odebrecht. Só que nós fizemos a prova de que nós tínhamos, sim, recebido os honorários, porque ganhamos uma ação na justiça contra a Odebrecht. Mas, veja, esse exemplo é bastante importante para se ver como a Lava Jato tenta, há muito tempo, nos atacar, nos atingir. E isso não é à toa, é porque nós estamos expondo as fissuras que a Lava Jato causou no sistema de justiça no nosso país e também no Estado Democrático de Direito. Essa situação toda, ela está descrita, inclusive, num livro que eu, a Valesca e o Rafael Valim publicamos, que trata do Loeffer. E uma das táticas do Loeffer é a criação, está aqui na página 90, é a criação de obstáculos à atuação de advogados que lutam contra a arbitrariedade do Estado. É exatamente a situação. Zanin, a expectativa do STF reverter ou anular essa operação, essa ação, porque parece que há um problema de jurisprudência relacionado ao STF. Explica para a gente. Perfeito, Thalita. Bom, essa operação, como eu disse, ela é absurda em todo e qualquer aspecto. Então, ela poderá, evidentemente, será questionada, primeiro, pela forma, pelo aspecto em que ocorreu essa invasão absolutamente descabida de escritório de advocacia, sem nenhum lastro que permitisse, a não ser a intenção de intimidar e de atrapalhar o nosso trabalho como advogados. De outro lado, como eu já disse, nós estamos tratando de uma entidade privada que contratou os seus advogados. Então, não tem nenhuma relação com a Justiça Federal ou com a Lava Jato. E terceiro, que mesmo que você admita confundir essa instituição contratante, a Federação do Comércio, com entidades do Sistema S, isso não pode acontecer, porque ela é uma mera gestora de algumas entidades do Sistema S. Mas mesmo que fosse possível fazer essa confusão, a competência seria da Justiça Estadual. E isso já está consolidado nos tribunais há muito tempo. Então, são inúmeros abusos que, ao meu ver, apenas reforçam que a Lava Jato é um instrumento do LOFER, é um instrumento para fazer o uso estratégico do direito para fins ilegítimos, contra alvos pré-estabelecidos, contra alvos que contrariam interesses econômicos, políticos, ou que se contrapõem aos abusos da própria Lava Jato. Então, essa metodologia, nós estamos falando sobre ela desde 2016. E somos, inclusive, precursores nessa análise, nessa exposição. O nosso livro foi lançado aqui no Brasil, já tem uma edição em espanhol que está sendo vendida, distribuída em toda a América Latina. Em breve terá uma versão também em língua inglesa. E é evidente que isso incomoda. Isso incomoda e a reação está aí. As pessoas estão se utilizando do poder do Estado para promover a vingança contra aqueles que expuseram uma metodologia absolutamente indevida, uma metodologia importada dos Estados Unidos, que lá fez muitas vítimas, desde empresas até pessoas públicas, e que aqui também agora faz as suas vítimas, assim como em toda a América Latina e no mundo todo. Zanin, você sempre foi bastante crítico à força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba especialmente, e não é relacionado diretamente a esse caso, é relacionado a você, de fato, mas eu queria que você comentasse a censura da Lanhol, a Deltan da Lanhol, procurador de Curitiba, que foi censurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, numa ação movida pelo senador Renan Calheiros. Foi um apontamento, uma primeira mudança, talvez, ali de postura do Conselho. Como que você viu isso? Deltan, inclusive, que se afastou da força-tarefa, por um problema pessoal. Como que você assistiu a tudo isso acontecendo? Thalita, desde 2016, nós questionamos a atuação, a forma de atuação do procurador Deltan da Lanhol, assim como dos demais procuradores da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba. Nós, inclusive, fizemos também representações contra esses procuradores no Conselho Nacional do Ministério Público. A representação, por exemplo, referente ao famoso PowerPoint, teve o seu julgamento adiado por 42 vezes, até que o procurador deixou de ser punido pela ocorrência da prescrição, ou seja, pelo transcurso do prazo legal em que o Estado pode aplicar uma punição. Então, você imagina que esse trabalho que nós fizemos ao longo dos últimos cinco anos, ele incomodou bastante. Ele, como eu disse, expôs fissuras no sistema de justiça brasileiro, expôs fissuras no Estado Democrático e Direito e, agora, essas pessoas que nós apontamos como as autoras dessas violações estão usando o ordenamento jurídico, a lei, para se vingar contra nós, usando de uma forma indevida, uma forma estratégica para alcançar objetivos ilegítimos. Seninho, vou te fazer uma última pergunta para você. Você fez algumas postagens no Twitter sobre a sua atuação enquanto advogado, dizendo que, de fato, você prestou esses serviços advocatícios, recebeu os honorários, tudo corretamente. Ao contrário, diz você, da Lava Jato, cujos membros prestam serviços remunerados a título de palestras e outros subterfúgios. O senhor diz ainda que vai mostrar muitas coisas sobre a Lava Jato, inclusive como seus membros foram indevidamente remunerados. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, obrigado, Thalita. De fato, nós também fizemos, há algum tempo, a exposição de que esses agentes da Lava Jato estavam promovendo inúmeras palestras, inclusive palestras fechadas para algumas entidades financeiras, palestras para outras pessoas que, eventualmente, tinham interesses colidentes ali com a própria investigação. Então, me parece que isso tudo precisa ser devidamente esclarecido. Ao contrário do profissional da iniciativa privada, que pode realizar toda e qualquer atividade que não tenha vedação legal, o caso do agente público é o contrário. Ele só pode realizar as atividades permitidas pela Constituição da República ou pelas leis. E, nesse caso específico de procuradores e juízes, a única atividade autorizada é o magistério, é dar aulas. E, evidentemente, não é isso o que aconteceu. Para além disso, também nós tivemos aí notícias de algumas acusações feitas contra membros da própria Lava Jato. E eu não tive notícia de nenhuma busca e apreensão, de nenhuma acusação formal. Ao contrário, a notícia que eu tenho é de arquivamento sumário. Então, você veja como as coisas estão sendo tratadas. Zanin, você mencionou a questão, enfim, de credibilidade Lava Jato, a questão de Dallaiol, Moro, você acredita que a suspensão de Moro, ela ajudaria a resgatar a credibilidade da justiça? Que os brasileiros veem tantas notícias, infelizmente, e isso ajudaria um pouco? Eu não tenho dúvida, eu tenho dito isso há algum tempo. O nosso sistema de justiça, ele ficou com a imagem bastante prejudicada a partir desta atuação da Lava Jato. Evidentemente que ninguém é contrário ao combate à corrupção. Só que o que a Lava Jato faz a pretexto de promover o combate à corrupção é perseguir pessoas e entidades que têm alguma relação colidente com os interesses ali, a motivação política dos seus agentes. Então, tudo isso, ao meu ver, deve ser também levar ao reconhecimento da suspeição do ex-juiz Moro como uma forma de resgatar essa credibilidade do próprio sistema de justiça. Recentemente, nós tivemos inúmeras manifestações de juristas nacionais e internacionais mostrando exatamente isso, mostrando que aquilo que nós, da defesa do presidente Lula, apontamos, assim como fatos mais recentes, como a Vaza Jato, que é aquele conjunto de reportagens publicadas a partir de diálogos entre os procuradores e entre os procuradores do juiz Moro, assim como outros fatos também recentes, mostraram que, na verdade, houve um verdadeiro conluio entre alguns membros, alguns procuradores e o próprio juiz Moro para condenar pessoas, inclusive para interferir no cenário político do nosso país.